Como é que é pessoal? Bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal. Hoje vamos jogar um episodio de Forza Horizon 3. Vamos ter aqui um episodio de Forza. Vocês têm pedido para eu trazer mais Forza? Também gostava. A realidade é que eu tenho muitas séries a decorrer no canal. Aquilo que eu acho... um ponto onde eu acho que untei um erro. Sendo muito honesto convosco. E o tempo para fazer Forza está também um bocado mais curto. Contudo eu vou tentar trazer dois episódios esta semana. Vou tentar trazer sempre pelo menos dois episódios por semana de Forza. Ok? Pelo menos até acabar o Mafia... O Mafia não. Pelo menos até acabar o Battlefield e eventualmente o Mafia. Onde vou tentar trazer esses cinco episódios a coordenar dia sim, dia não. Apesar de tudo eu estou a gostar muito de jogar a Mafia e tudo. E depois começar a trazer também mais Forza. Malte, eu relembro-vos de estar de correr. Estar de correr não. Eu vou estar presente na Lisboa Games Week. Ok? Eu tenho um evento programado na minha página para isso. Eu peço o favor a todos que se puderem passem lá e partilhem o evento com o maior número de pessoas possível. Eu vou deixar o link do evento aí na descrição. Ok? Para que possamos, digamos, ter o maior número de pessoas. Ou eu posso encontrar o maior número de subs possíveis na... Como é que eu quero dizer? Na Lisboa Games Week. Eu estou a tentar preparar um passatempo... Um passatempo não. Um sorteio para a Lisboa Games Week. Ok? Por isso há de ser uma novidade. Mas depois é de fazer um vídeo a falar... A falar... A falar nessas situações. Não é? Mas pronto. Agora voltando aqui ao jogo. Já que aproveitei este bocadinho para conversar com o Bosco. Esquece... Deixem-me só fazer, digamos, a última promo. A Player. Não é? Que sem eles esta série não era possível. Não só... Digamos, porque acabaram por me ceder a consola à Xbox One. Para eu poder jogar a Force e trazer isto para vocês aqui no canal. Por isso, muito obrigado a eles. E já sabem que se quiserem jogos para consola... Têm então a loja da Player. O código 3... O código 0 dá-vos 3% de desconto. Ok? Eles estão a remodelar o site. Por isso, aguardem novidades também no final da semana em relação a isso. Agora sim. Mais para o jogo. Vamos buscar o BMW E30. Que montámos no último episódio. Para aí fazer tipo umas corridas mega-hé. Épicas, ok? Eu quero tipo os meus carros. Exatamente. E eu já tenho aqui outro que comprei. Que é um dos meus carros sonho. Que depois hei de mudar. Mas depois falo nisso noutro episódio. Ou neste. Se conseguimos juntar dinheiro. Entretanto, vamos pôr aqui o E30. Mesmo a bombar. A dar-lhe rente. Não é? E vamos já falar com a Ana. Estou a precisar de fãs. E ela vai mandar para 11 km. Volta. Uma rota para a localização de um novo festival. Valhotes, este E30 está mesmo do aço, ok? Está tipo bueda bruto. O carro faz 300 e tal quilómetros por hora. É muita fruta. Ok? Curva direita. Eu até ponho dúvidas se vou ter unhas para isto tudo, não é? Ei, 11 km é muita fruta, meu. Isto merecia aqui um cortezinho, se calhar. Não, não. Vamos lá, hein? Pessoal, eu também vou fazer aí um vlog. Ui. Eu estou a pensar fazer um vlog novo, ok? E eu vou desde já adiantar o assunto. Tem a ver com o que tem acontecido no canal. Mas não é um vlog onde outra vez onde eu fiz, digamos, um pequeno desabafo. Quer dizer, vai ser um pequeno desabafo na mesma. Mas não ao estilo do outro, ok? Vai ser um desabafo porque assim, há coisas que eu não consigo compreender. Mas que andei a pesquisar um bocadinho sobre elas. E que agora sim eu percebo o porquê de muitas delas estarem a acontecer, ok? E eu só tenho a dizer que... Ok, está bem. Anda, passa, ok. Ok, está bem, pronto. Ok, dá-me isto. Desbloquear. Anda, isto. Desbloqueia o benefício, ok. O que é isto? Ok, desbloqueia o benefício. Fiz. Quero é ser neste tipo da habilidade de condução, que isso é que me interessa. Ok, o que é isto? Não quero nada disto. Isto que é? Também não. E isto? Não sei porque é o fantasma, mas está bem. Ok. Experiência. Não tenho grande interesse em ter experiência, mas está bem. Bem, siga. Melhor, se eu depois faço aqui... Deixem-me só pôr aqui este. Ok. E aqui? Ok. Desbloquear. Faço a ideia do que seja isto, mas está tudo. Ok. Desbloquei isto tudo. Ok. Bem, balhotos, vamos lá. Eu peço desculpa por este bocadinho. Vou falar então sobre, realmente aí, uma situação que aconteceu com o YouTube. Eu quero é desligar o rádio. É isto. O YouTube, como vocês sabem... Jesus. Melhor, isto já não está correndo muito bem. Este carro está mesmo do aço. O YouTube, como vocês sabem, de vez em quando decido mudar o algoritmo, ok? E a maneira como distribui os vídeos. E vai ser um bocado sobre isso que eu vou falar. Porque eu estou realmente chateado com a situação. Acho que é estúpido aquilo que eles estão a fazer, ok? E prejudica a maior parte dos canais a nível mundial. Não é só o meu. Mas, tipo, é óbvio que os pequenos sentem mais. Porque precisam mais da ajuda do YouTube do que propriamente os canais grandes. E aquilo que dá a entender é que, tipo, o YouTube não quer canais pequenos. Ou canais a começarem. E... E... Está uma cegada. Mas eu depois dei de falar sobre isso, ok? E vocês vão ver. Vai ser um vídeo mesmo, tipo, a deitar tudo cá para fora aquilo que eu penso que está de errado com... Ai, a puta. Até nem me doeu. Iá, iá. Eu sei, saltou-me os espelhos e tudo. Vai ser um vídeo a deitar cá para fora tudo o que eu penso que está de errado na plataforma. E que simplesmente é ridículo. Mas, pronto. 7 km ainda falta para caralho. Seis para lá chegar. Em 400 metros. Curva leve à esquerda. Ok. Vamos lá. Acabei de ouvir um rumor sobre um carro abandonado e um celeiro não muito longe daqui. Mas agora eu estou enrolado com um suvar. Você faria o favor de lá dar uma olhada? Epá. Agora não vou dar uma olhada nenhuma. Quero ir para a corrida. A gagem manda-me para 6 km daqui, por amor de Deus. Mas, vai ser isso, velhotes. Vou falar um bocado sobre isso porque, epá. Está-me aqui atravessado, muito honestamente. Eu tenho que falar também com alguma malta. Ao contrário do que muitos pensam e já disseram que eu que andava chateado, porrado, nada a ver. Tenho falado com ele sobre isso. Já falei com ele sobre isso. Quando estivemos juntos no evento da Heróis Como Nós. Na inauguração da loja. Epá. Com o Epsilon. Eu gostava até de trocar umas ideias com um youtuber mais conhecido. Um youtuber grande. Mas, como não tenho acesso a eles, porque sou um mero mortal. Não discuti esse assunto. Mas, gostava mesmo. Sou sincero. Gostava mesmo de discutir o assunto com eles. Porque, também para saber o que é que eles pensam. Eles estão nisto há mais tempo do que nós. E, realmente, eles melhores do que nós sabem e adaptar-se a situações. Além disso, eu também quero fazer uma pesquisa antes de falar em alguns pontos que acho que estão a acontecer. Mas, quero ter certeza que realmente estão a acontecer. Porque não gosto de falar da boca para fora. E, por isso, preparem-se que, se calhar, no final de semana, banhem um vídeo mesmo daqueles mesmo bons. Mesmo bons, mesmo bons. E, abrandais, não? Ei, ei, a sério? Ei, ao zero. Ei, não faças isso ao E30, pelo amor de Deus. Ei, velhote, descangalhei o carro do outro. Até me doeu. Ganda Mercedes também. Já tenho um 4x4 ponto Lamborghini, que eu encontrei um Jeep Lamborghini, no último abandonado, no último... Depois do último vídeo, normalmente, jogo sempre mais um bocadinho, para fazer essas hienas, e encontrei esse carro, velhote. O que é que eu acho que isto vai... Oh, isto é outro festival, a gaja, mandam-me para outro festival, a sério? Vai, vamos lá construir o festival, prontos. Siga. Constrói, bicho. Vou ter direito a um carro de bordo, acho eu. Se eu me construo um festival, tenho direito a um carro de bordo. Constrói a cena. Exatamente. Oh, capa, vamos lá, não paro. Não vou parar, hein? Até amanhã de manhã. Eu não vou parar. Palhaços. Sabe o que ficaria bem legal no meio de todos aqueles estandes e bandeiras? Um desse aí. Já, os dos carros são fixos, não é? São fixos. Fixos. Foi fixos, fixos, faz a fiada. Bem, o Ariel parece-me o melhor, é o que eu vou escolher, não é? E nem sequer lhe vou mexer em nada agora, a não ser tipo em cenas boetas básicas. Cores, balhotos. Eu quero cores. É laranjinha mesmo, como está. Siga. Está mesmo bom assim. Nem coisa. Sim, é isso mesmo. Nem mexe mais, meu. Nem mexe mais. Mas não, eu não quero correr com este carro, quero correr com o MW. Esquece isso, porque eu não vou correr já com este carro. É bonito, sim senhor, o primeiro 4x4 que nós temos, sem dúvida alguma, é muito bonito, mas, não, não vai dar. Nem vou mexer nele agora, ok? Vou pegar aqui nos meus carros e, oh meu amigo, eu quero correr com este, por isso siga. Siga, como eu disse, arranque e não faça isso. Pó, mas se for para o branco, manda ver, velhote. Isto é uma frase do Alexandre Santos, não é? Parece que esse lugar todo é um parque de diversão. O que você está esperando? Acabamos de chegar e as patrulhas do local já estão indicando os pontos de interesse. Eles são bem corajosos. Eu não contei para eles sobre as cobras. Ok. Ah, velhote, estas falas que não dá para passar à frente. Pelo amor de Deus, cala-te mulher, ok? Tá, bota, contrata a que falta, sim, tá bom. Chefe, você precisa escutar isso. Desculpe uma estação local chamada Timeless FM. É uma rádio comunitária, são adoráveis e um patrocínio seria muito bom para eles, mas a produtora deles é, não é muito eficiente. Eu também duvido que o apresentador tenha passado dos 60 km por hora na vida. Dá uma olhada. Pelo amor de Deus, tirem-me a música. Ah, peraí, que eu vou ganhar já um prémio. Dá-me guita, dá-me guita. Ou dá-me um carro-ueda bom. Guita, um carro-ueda bom. Quase que era o loto, os palhotos. Quase que era o loto. Chega-te a prémio. Agora, T5 não está mal. Em 400 metros, curva à esquerda. Ok, vamos lá aqui. Peraí, oh Ana, eu preciso de faz. É isso mesmo. Ok. Você ganhará fãs ao completar as proezas. Defini uma rota para a proeza mais próxima. Qual é a proeza disto? Você chegou ao destino. Qual é a proeza? Ah é, Drift? Não foi nada melhor que este carrinho para fazer um Drift. Mas está a bueda fraquinho. Oh Ana, eu preciso de faz. Siga. Ok, então vamos lá. Definir uma rota para a proeza mais próxima. Oh, isto não dá para fazer Drift, meu. Ganhei não, alguma estrela? Ganhei uma. Vai, eu preciso de faz. Ok, 1.7 km. Vamos lá. Então vamos lá a corrida. Jesus, estou a ficar com o carro todo sujo. Que dor, velhotos. Isto aqui não dá para correr. A gaja já manda-me para este festival com o BM. Oh, grande a parva, meu. O caminho da terra é este, meu. Quero ir dar gajo, meu, quero ir dar gajo com o meu vólido. Circuito de Rally. Então bota, vamos lá. Rally sem medo. Ah, tem que ser com outro carro. Não me acredito, não. Melhotos, eu... Não, eu não quero estar aqui, meu. A sério. Bem, malta, eu vou fazer uma cena. Eu vou dar um corte, ok? Vou até a cidade para fazer uma corrida com este carro, visto que o episódio já está a ficar também um bocado longo. Isto é estúpido, muito honestamente, ok? Eu vou dar um cortecinho e já volto a capa. Bem, pessoal, já chegamos aqui ao spot, ok? Vamos ver o que é que se passa aqui, o que é que eu preciso fazer. Vamos lá, siga. Isto agora é o que? Campeonato? O que é um campeonato? Ah, isto. Quatro eventos, ok? American, ok. Quatro eventos. Ah, mas não vamos correr com o nosso BM. É hora de resolver uma briga americana. Chevrolet versus Dodge. Pois, não vamos correr de coisa, não é? Vamos ter aqui disto. Vamos com o bicho. Vamos com a besta. Não é? Que também serve. Não é? Vamos com a besta. A besta está de volta. Por isso siga. Volta chique. Vamos lá, velhotos. Vamos lá fazer umas corridinhas que o episódio já está longo. E a verdade é uma. Até agora ainda não corremos mesmo correr, correr no verdadeiro sentido da palavra, não é? Vamos lá, vamos lá. Eu vou começar a cortar estas viagens, ok? Outro não cortei porque queria ter falado aquilo mesmo com boas. Pá, porque acho que há coisas que tem que se falar, não é? Pode-se. Agora vamos. Siga. Ei, meu. Eu não posso ir correr contra... Camar-se isso com este carro. Vocês estão a brincar comigo? Ui, eu vou levar um arrepio que nem é bom. É que está ainda em frente. Mas depois para curvar os outros são melhores. Acelera aí a cena. Volta chique. Anda, dá-lhe rianto. Vira-te aqui, ô urso. Sai da frente. Anda, dá-lhe, dá-lhe que isto é em reta puta. Até vos arrepia. Olha para isto. Ai, mãe de Deus do céu. Que é a grande avia esta mesmo. Siga. Anda. Não é para isto que eu trouxe pneus, ô zero. Por favor, por amor de Deus. Acelera aí o bicho. Leva a árvore à frente. Em jogada. Anda, anda, dá-lhe rianto. Dá-lhe rianto. Não escorregues a esquadro, maluco. Anda. Ah, isto é, dá para ver, não é, voltas. Ok. Ui, mesmo assim ele está a levar a coça, meu. É difícil aguentar o zero, velho. Tu zero cumpres para caralho. Siga. Anda, anda, dá-lhe rianto, dá-lhe rianto. Ui, vem ali uma curva interessante, apertada. Uma esquerda direita, tipo. Eu só não sabia que tinha ali um salto. Não é? Bati com o meu carrinho de lado, velhotos. Não pode ser, não pode ser. Bem, a primeira está a nossa. A primeira está a nossa. Mais nada. Nem água a beber, não esquece. A conchaixa de 69, rebento com estes gajos todos. Oh my god. Vamos à próxima. Balejo nada, velho. Balejo nada. Zero, zero. Vocês balejeram. Queremos eles balazerem aqui como o zero. Peixinho, está bem. Me diz-me a matar, bem, está bem. Tá, ok. Consiga, então eu estou a ganhar isto tudo. Estás a brincar comigo, velhota. Estou a partir isto tudo. O campeonato vai ficar por nossa. Quanto estás armada em burra. Oh meu Deus. Quero. Quero, sim senhora. Vamos lá meter aqui o Charger. A mostrar o que vale. Ok, curva à esquerda, não é? Bota, curva à esquerda, está aqui. Está ali o destino. Ai destino, ai. Não, estou a brincar, bota. Você chegou ao destino. Organiza o evento. Continua o campeonato. Estou em primeiro. Siga. Quem é a primeira, estou em primeiro, velhote. Quem é a segunda, continua em primeiro. Não é? É óbvio, matemático, facto lógico, não é? Claro, tem que ser primeiro, primeiro. Primeiro aqui para o zero, não é? Número um para o zero. Quem é que vem a seguir ao zero? Vem o um, não é? Que sou eu, exatamente. Volta, vamos elevar um bocado mais disto. Siga, é sempre assim, bota a shake. Mais 20%. Agora é capaz ser mais difícil. Mas vamos tentar, siga. Ui, ainda por cima molhado. Está certo, está bem, está bem. Como diz o mamado. Bota a shake. Ah, isto no molhado, ó. É uma maravilha. Ó, é um espeta. No molhado para o meu carro, é um espeta. Me diz o outro. Espeta quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Espetáculo, velhote. Só que o zero conduz para cá a água. Não é? E esta cambada de mansos. Ei, não empurros, ó velhote. Não empurros, que não vale a pena. Bota a shake. Vamos atrás deles. Vamos atrás deles. Só tenho que ter atenção porque o meu carro, para acelerar, é potenciar mais. Chega. Bota a shake, Zé. Dá-lhe rente. Oh, meu. Tu estás com o C7R e estás aqui armado em panneleiro? Sai da frente, então, homem. Ou andas ou não andas, mano. What the hell, oh, velhote, oh, velhote. Chega de para lá, velhote. Chega de para lá, velhote. Com calma, agora vamos atrás do primeiro. Temos tempo. Estamos a controlar a corrida. Sempre siga. Socorro. O gajo não tem muita hipótese, não. Já o passei. Já me vou pôr no... Vou-me pôr no andamento, como diz o outro. Cortar aqui o jardim e tudo. Cortar a relva ao vizinho. Porque ele, assim, já não precisa se preocupar com cortar a relva logo ao final da tarde. E siga, bota. Bota shake, bota shake, velhote. Dá-lhe shake, dá-lhe rindo, dá-lhe rindo, dá-lhe rindo. Oh, no domínio da viesta. No domínio completo da viesta. E agora é sempre a fundo. Porque é só para estes gajos até ficarem para no leiro dos olhos. Puxau aí, velhote. Gera o alto, velhote. Eu sei que vocês queriam ter um carro a andar tanto como o mema não conseguem. E a seguir o gajo, o computador vai-se espetar. Ai, não. Quase. Eu sei que eles querem ter um carro a andar tanto como o mema não conseguem. Esquece lá isso. E eu parto até sempre o carro todo, mas... Salis. Bem, vamos lá fazer mais um campeonato zip. Estamos lá, estamos a chegar lá. Vamos a mais um campeonato, a mais uma corrida. Faltam duas, por isso. Passem as duas na equipa de alfixão um bocadinho mais longo. Vocês também têm impedido tanto. Tem. 800 metros. Quero, sim, senhora. Já estou aí lá. Só que o teu conceito... O teu curva leva à direita e à esquerda está um bocado trocada. Prontos, prontos, prontos. Tinha que ser. Tinha que ser. Vamos lá. Continuar o campeonato. Maratona de rua ao sol. Olha, sou o tipo Dominic Toretto. Se estou a perceber, sou o tipo Dominic Toretto. Está havendo aqui isto tudo. Bota shake. Duas voltas. Este é circuito mesmo. Eu não gosto muito dos circuitos, para ser sincero. Mas pronto. É que os circuitos normalmente são aqui no meio da cidade e para este carro não é assim muito bom. Ah, velhote, falhaste ali o Senna, o checkpoint. Como é que estás em primeiro se falhaste o checkpoint? Ei, este jogo é muito mentiroso mesmo. Se for eu a falhar o checkpoint, tenho que voltar para trás. Este pandula, não. Siga. Vocês nem água bebem, meu. Eu sei que vocês queriam sempre tomar o zero, mas não conseguem. Esquece lá isso. O zero é o único, velhotos. O zero é o único. Bota. Uma volta está feita. Ai, à tua vida, maluco. Pira-te, dá-lhe renda. Estas reduções é que me fazem impressão, porra. O gajo está a reduzir. O gajo está a reduzir, tipo... BORR! 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 Mas está a reduzir às prestações. Reventa-lhe. Dá-lhe. 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 Anda, dá-lhe zero. Dá-lhe zero que eles nem água bebem. Siga Já levaram na boca forte e feio Nem é bom Está feito, balhotos Está a ganho mais uma Está a ganho mais uma O zero me dá hipótese Corbettos, meu Corbettos e a 7 e R Estou-lhes a dar no focinho De Charger de 69 Tudo bem que o Charger está à besta Mas porra, meu Aqueles carros andam bem mais do que este Por amor de Deus 98 mil Já vai dar para mexer no R34, balhotos De certeza Ou ainda por cima vou ganhar um prémio O que é que me vai sair Dá lá, nunca me sai um carro Um Subaru, um BRZ Mete-me o Subaru no sítio que eu cá saí Está bem, pronto Ganham o Subaru Ganham o Subaru, não ganham um soco no olho Mais para última corrida Se é que eu vou precisar de a fazer Não é Mas pronto Vamos lá para a última Bem-vindo De volta, Diogo Bem-vindo Quero 1.8 Quero, sim senhora Em 200 metros Mantenha-se à direita Eu estou à esquerda Ou burra Não é à direita É um bocado para o urso esta gaja Mas façam de conta Em 400 metros Curva à esquerda Curva à esquerda Vamos lá Curva à esquerda Está Está aqui a última corrida Vai ser aqui no campo Você chegou ao destino Vamos lá Ai destino Ai destino Ai destino Que é o meu Isto é Tony Carreira Vai lá o desgando da música Os chumos é malucos É isso Vou meter umas musiquinhas Tony Carreira Aqui na playlist Enquanto estou a conduzir No Forza E Emanuele Aqui em Barreiros Não estou a brincar Não posso Que isso está a direitos de autor Vamos lá Sim Ai Há chuva é difícil Há chuva é pior para mim Há chuva e de noite Que ainda por cima São duas combinações Muito boas Que eu vejo mal Não é E o garro Vai-me escorregar Estes gachos são tão guanas Estão neste do C7R Olha ele é guanas E eu já bati no muro Bem jogada Estás sempre a destruir o carro Mas está tudo Não há problema Acelera nisso Muitos pedos é contra o muro de uma casa Chega-te para lá É que nem sequer tientes Olhe eu a deixar o carro E bater no muro Está certo Está certo Zé Ei Curvas demasiado apertadas Não meu Ainda por cima Estou a lamber os postos todos Ficas aí no muro Ok E aí Ei Se assim curvas muito apertadas Não dá Meu Ainda por cima Há chuva Fica a escrever o meu carro Como é óbvio Não é Não consigo pôr a potência no chão Com este tipo de curvas Meu Acelera a fundo Zé Anda que ainda o vais buscar Ou não Ui já não tenho tempo O gajo já está tipo é da longe Anda 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 vai ser até a liga não acredito não acredito não acredito vou ter que voltar para trás vou ter que voltar para trás Foi aqui que eu cometi um erro retrocede mais um bocadinho 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 e mais um bocadinho e é a partir daqui que eu vou ganhar isto vai ter que ser bota Sei que isto é bota mas tem que ser Siga Sayonara Motherfucker Tem que ser abelhotos I'm so sorry Mas tem que ser Esta foi mais difícil Esta já deu mais forra Esta já deu mais forra Esta já deu mais forra Olá Diogo Você acabou de ganhar seu primeiro campeonato de verão Obrigado 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 Um prémio bom é que era não é 11 mil Não está mal de todo mas Era melhor um prémio tipo mesmo daqueles tipo mesmo Motherfuckers Contudo já conseguimos uma expansão para o festival O que também é bom Não é Não é um prémiozinho Olá Diogo Seu fã clube oficial não cabe mais na nossa Marquise Hora de outra expansão do local Está bem vamos lá Bem melhor Vou só fazer expansão para acabar o canal Acabar o canal Ai para acabar o episódio Vamos já despedindo de vocês Ok Muito obrigado a todos Que têm dado apoio no canal Ok Espero que vocês estejam a gostar desta aventura Estão aqui comigo no YouTube E espero que vocês continuem a divertir comigo Como eu me divirto a fazer A fazer conteúdo para vocês Ok malta Já sabem que nos vamos ver Aonde? Aonde? É melhor que vocês Num próximo vídeo Ou numa próxima live não é? E vamos ficar por aqui Zero Out Tchau 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 Tchau